Fala galera, beleza? Joga bem já, Bernardes, um vídeo comentado pra vocês E hoje galera, trazendo mais gameplay aqui do beta do Battlefield Hardline Battlefield, dureza em linha reta E hoje galera, trazendo pra vocês o modo de jogo aí galera Que é novo na série Battlefield que se chama Hotwire Eu sei que muitos de vocês aí já tem meio que uma ideia pré-definida desse modo de jogo Já pensa tipo assim, ah é um jogo ruim ou é um jogo bom ou é uma parada meio que no meu estilo e tal Mas calma, assiste esse vídeo até o final que talvez mude a sua ideia cara Beleza, vamos lá Primeiramente galera, esse modo de jogo como eu já disse é totalmente inédito né Eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha jogado Tem uma galera aqui do clã que foi pra BGS que jogou né Eu como não fui pra BGS também não joguei esse modo de jogo Então pra mim é totalmente novidade cara Como que funciona esse modo de jogo? Basicamente é como se fosse um conquest, vamos dizer assim Só que a flag na verdade, não é uma flag, são carros Ou seja, você tem que pegar o carro e você tem que botar ele em alta velocidade Pra poder começar a capturar aquele ponto ali, que não é uma flag né É o carro, claro que não é qualquer carro Você não vai entrar em qualquer carro, começar a andar que vai estar capturando um ponto São carros específicos, como vocês podem ver no mapa aí agora Tem os pontinhos marcados aí Então você tem que ir até esse carro, pegar E quando você atinge uma determinada velocidade A flag vira pro teu time E o seu time tem esse ponto de captura O restante funciona como concorda né Se você tiver 3 e o outro time tiver 2 Você vai ganhar, o time que tá com 2 vai sangrando tickets e tal Igual o concorda Mas enfim galera, qual é o grande diferencial desse modo de jogo? Cara, ele é muito frenético galera É um modo de jogo muito frenético É muito legal você jogar cara Tipo, você o tempo todo tá em perseguição com o inimigo Ou o inimigo tá perseguindo você Você fugindo com seus amigos no carro, os caras atirando e tal Cara, eu falando assim, eu sei que parece uma coisa boba Vocês devem estar pensando, nossa que coisa chata Mas joguem, testem esse modo de jogo Dá uma testada e me digam se vocês curtem ou não aí nos comentários Eu sinceramente não achava que ia gostar Até agora eu só tinha jogado Conquest Tipo, já tava com... já tô com mais 5, 6 horas de hardline né E só tinha jogado Conquest até agora Parei pra jogar esse Hotwire que eu vi que tinha um servidorzinho BR lá Fui dar uma testada, aliás o servidor BR tá lagado pra caramba com o pink BR no hardline Mas se é coisa passageira depois eles resolvem E cara, adorei o modo de jogo sabe Achei muito maneiro, frenético o tempo todo E agora eu tô jogando mais ele até mesmo do que o Conquest, cara Como vocês podem ver nessa cena aí Eu peguei esse carro, tô acelerando com ele E a bandeira tá aparecendo ali, ó, capturado Bandeira não, desculpa, o ponto Eu sempre falo bandeira porque eu já tô acostumado Mas o ponto tá capturado né O ponto de captura do time Enfim, se eu parar, se eu diminuir a velocidade Esse ponto aí vai deixar de ser nosso Agora vocês tão vendo aí que tá capturando novamente Enfim, é assim que funciona E uma coisa que eu acho muito engraçado sobre esse hardline, galera O Battlefield Hardline É que quando eu tô jogando ele eu não me sinto jogando um Battlefield, sabe Parece que eu tô jogando um outro jogo Mas não tô dizendo que é ruim por causa disso Não tô dizendo tipo assim, ah, não é Battlefield, é ruim Não, é um jogo que eu gostei muito, cara Eu tô gostando Só que se você for com aquela ideia tipo assim De que, ah, é isso, é... O BF é militar, que não sei o que Com essa ideia na cabeça você não vai gostar do jogo Se você já vier com essa ideia na cabeça Com certeza você não vai curtir Porque é uma parada totalmente diferente Eu posso usar aqui como exemplo o Resident Evil, galera O Resident Evil 1, 2, 3, aqueles antigos Eles eram um survival horror, entendeu Depois de um tempo, a Capcom foi mudando isso Foi colocando mais, é... Mais pra jogo de tiro do que survival horror, entendeu E muita gente não gostava disso Não gosta até hoje, né Fica falando, ah, que Resident Evil hoje em dia é um lixo Antigamente o Resident Evil 1 que era bom O 2 que era aquela tensão Sim, concordo Eu joguei o 1, joguei o 2, eu gosto pra caramba Mas a questão é que, por exemplo O Resident Evil 6 Isso é questão de opinião, de gosto, obviamente Mas na minha opinião não é um jogo ruim O Resident Evil 6 É um jogo que eu gostei de jogar Eu zerei o Resident Evil 6 E eu gostei de jogar Ele não tem nada a ver de survival horror com o 1, com o 2 Não tem nada a ver mesmo Às vezes quando tu toma um sustinho e tal Mas nada demais Só que é um jogo bom E essa é a comparação que eu tô fazendo Com o Hardline e o BF4 São jogos diferentes, galera Vocês não podem pensar, tipo assim Ah, vou jogar o Hardline com tema militar Não sei o que, não sei o que lá Como sempre Não É um tema de polícia contra criminoso É um tema diferente Mas é um tema bem bacana também, entendeu? É bem legal É bem emocionante Você tá nessas fugas assim Rápidas pra caramba Ainda mais jogando com seus amigos É muito divertido Se você gosta de jogar de blindado Tank, essas coisas assim Provavelmente você não vai curtir o jogo, né? Porque não tem blindados Não tem tank Não tem FV Essas coisas Talvez venha, aliás Deixando claro aí que a Dice já falou A Dice não A Visceral já falou Que provavelmente aí numa próxima DLC Numa futura DLC Pode vir jato novamente Pode vir alguns blindados Mas não é certeza Mas enfim O jogo é bacana O jogo tá legal Claro que é um beta Tem muita coisa ainda pra eles melhorarem Pra eles ajeitarem, né? Tipo Alguns bugzinhos Poucos, pouquíssimos Isso eu digo pra vocês Que eu vi pouquíssimos bugs Não tem nada comparado com o BF4 No lançamento do beta Enfim É isso Teste esse modo de jogo Digam o que vocês acham Nos comentários aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Beleza, galera? Se vocês gostaram Deixe seu like, seu favorito O que vocês quiserem fazer Para dar aquela força Já vai estar ajudando muito mesmo Beleza, galera? Só de você estar assistindo esse vídeo É uma grande ajuda Já fico muito agradecido Não se preocupem Que a análisezinha do sniper aí Que eu prometi Tá pra sair Tô jogando mais de sniper Pra poder liberar as armas Tudo Pra poder testar Analisar Comparar Pra poder trazer uma análise Bem completa pra vocês aí Do sniper E ficar bacana, né? Eu não quero apressar as coisas Pra não ter que fazer uma parada Em cima da hora E ficar ruim Então é isso Muito obrigado Ah, tu não esquece Se for esse vídeo Aquele abraço Foi Tchau 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 Tchau